Saudação, patriotas, conservadores, família armamentista! Mais um atirador abordado em nosso estado de Pernambuco com porte de trânsito. Desta vez o Leandro. O Leandro tem 5 anos de atirador esportivo, é CAC do CTA Clube de Tiro e estava vindo de Maceió para o CTA Clube de Tiro quando foi abordado pela Polícia Militar, o BPRV, que é uma especializada da Polícia Militar. Cabo Pereira abordou o Leandro, perguntou se ele estaria armado e de pronto ele informou que sim, estaria armado e apresentou a documentação de praxe, que é o CR, o CRAF e sua GT. Você que nos assiste e é CAC, verifique também se sua documentação está dentro da validade. O do CAC Leandro estava dentro da validade. Cabo Pereira, do BPRV, verificou a documentação e liberou o atirador em seguida, que gravou um áudio e um vídeo de suporte agradecendo realmente a esta equipe da Polícia Militar que de forma brilhante fez o seu trabalho e cumpriu com o procedimento operacional padrão. Oi Diego, boa tarde. Passando aqui para falar a você, depois de 5 anos como um CAC, chegou a minha vez de ser abordado. Estava voltando de Maceió, estava indo ao clube, fui parado, abordado ali pelo BPRV, ali entre Jaqueira e Maraial. O policial pediu para encostar, quando eu encostei, pediu o documento do carro, habilitação, isso eu fiz. Depois perguntou se tinha arma no carro, eu falei que sim. Ele perguntou se eu era militar, eu falei que eu era CAC. Ele pediu a documentação do carro, numa tranquilidade enorme. Muito profissional, abordagem muito prática. Fiquei só um pouco nervoso, como eu vou mandar o vídeo para você, porque ainda não tinha sido abordado, como falei. Mas os policiais ali garantiam o meu direito do porte de trânsito. Super educado, prestativo, mostra que conhece da lei. Quando eu pediu o CRAF, a minha guia de trânsito e o CR. Depois pediu para mim abrir a mala, viu que estava tudo certo e desejou boa viagem e boa tarde. Então, quero parabenizar o pessoal do BPRV, mais uma vez uma abordagem sensacional. Não deixou a desejar nada, é uma tranquilidade muito enorme. E eu vou mandar o vídeo para você. E agradecer pelo apoio do Clube CTA, que para nós tem com certeza que é CAC, atirador. Vocês dão assistência muito boa. Então, muito obrigado aí, Diego, por tudo. Boa tarde. Aí, guarda aí, guarda aí também. Aí, Diego. Voltando agora de Maceió, foi abordado aqui pela dependência Cabo Pereira. Uma abordagem bem prontos, né? E assim, estou liberado e estou indo para casa com o meu porto garantido. Valeu, Cabo. Eu me sinto na obrigação destas abordagens, fazer vídeo e agradecer aos nossos atiradores e aos nossos policiais, que são cumpridores da legislação. Se você não é CAC, deseja se tornar CAC, fica aqui o nosso convite. Venha ao CTA Clube, que é o maior clube do Brasil, com mais de 8 mil atiradores. É o único, quer 24 horas e não fecha nunca. E aqui não tem arrumadinho, não tem gambiarra, não tem fio descascado. Você não vai ganhar o kit nove dedos, que é o kit tornozeleira, que é o kit Wi-Fi. Estamos aí aguardando. Vou deixar o nosso contato. Se está na gambiarra, quer migrar para o CTA Clube de Tiro, 50% de desconto na primeira anuidade. Se nunca foi do CTA, está válido ainda no seu local lá de treinamento. Fale conosco, nós vamos realizar esta migração. E lembrando, faltam poucos dias para a eleição. Precisamos eleger nossos candidatos armamentistas. Jefferson, põe aí os nossos candidatos armamentistas, que nós vamos votar no dia 2 de outubro e eleger deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. Bolsonaro, 22, nele. Taca 22. Taca 22. Matidão do 22. Taca 22. Quem está com Bolsonaro está com Anderson. Bolsonaro, presidente, Anderson, governador. Bolsonaro, presidente, Anderson, governador.